Olha isso aqui que doideira, mano. Olha esse gráfico. Quem é esse jogador aí? Tá, vocês já viram na thumb, né? Óbvio, é o Ronaldinho Gaúcho, tá? A gente vai ver a evolução das cobranças de faltas do Ronaldinho Gaúcho na franquia PES. E agora é futebol. De 2001 a 2014. Esses dias a gente fez o Neymar, foi mó da hora ver a evolução dele. E agora vamos ver a evolução do R10, um jogador aí, mano, favoritos. Meu, beleza? Beleza? Simplesmente marcou a história naquele Barcelona, naquela época ele jogou no Barcelona, o fino do fino do fino da bola. Então vamos lá, hein? Pro Evolution Soccer. Nossa, como eu joguei, hein, mano, esse jogo. Ronaldinho... Olha isso, tá? A nacionalidade dele tá estranha. Mas era no PSG, mano. Ah, não, 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 esquece nacionalidade. É a bandeira do Paris ali. Que não era licenciado. Eu pensei que era nacionalidade do cara. Enfim, ele no Paris Saint-Germain, que já destruía. E olha como é que era a batida. É aquilo que eu falo pra vocês, né? O PES, mano. Lá nos tempos de 2001, tinha um gráfico muito bom pra época, uma jogabilidade muito boa e um jogo muito bom. A contrária do FIFA, que foi evoluindo muito com o tempo. PES 2. Nossa. Seleção Brasileira, gol contra a Inglaterra, Copa do Mundo de 2002. Só que não foi no lado que ele bateu na Copa do Mundo, mas, mano, olha que pancada, que golaço. Obviamente aqui não tem face Ronaldinho, não tem jeito de batida dele, não tem nada, né? Só tem o jogador e o nome aí, o uniforme da seleção, que nem licenciado tava. Ronaldinho do Barcelona. E aqui a história foi escrita, hein? Eu lembro que ele ganhou uma cobrança personalizada. Era no PES aí das antigas ainda, mas não foi esse ainda, ó. O PES 2003, na verdade, né? Cobrança linda, hein? Bola pega na trave, pega no goleiro e segue o jogo. PES 4, rapaziada. Eu acho que é esse. Vamos ver se ele já tem a batida, vocês vão ver. Vamos ver se é nesse aqui. E essa bola da Eurocopa era da hora, mano. Não é esse ainda. Nossa, que paulada. Pelo menos já tinha a face escaneada, seu cabelinho ali também característico da época. O uniforme aí tava licenciado também, não sei se era mod ou não. Mas enfim, um chute no meio, né? O goleiro vacilou. E a chuteira, mano? Que era pra imitar a Total 90. Quem lembra da Total 90? Quem lembra da Total 90? Talvez você não acompanhou essa época, porque, mano, é tempos atrás. Mas já deve ter visto talvez uma fotinha da Total 90. Todo mundo queria ter essa chuteira, mano. Era coisa de doido. Nossa senhora. O Ronaldinho Gaúcho no pé e cinco. O uniforme do Barça reserva ou terceiro uniforme. Ó, já dá pra ver que ele tá bem ali escaneadinho. Como você já vai na batida... Batida personalizada, rapaziada. Era essa. Era essa. O jeito dele bater ali. Ó, ele vai daquele jeito. Ih, mano, se liga, hein. Pés 2005, como que tava perfeito o movimento do Ronaldinho. Ele dá um passo pra trás. Depois, olha como ele faz bonito, mano. E a falta foi linda. Na chuteirinha da Nike também da hora. Pés seis aqui, a gente tem um salto de geração, né. Eu acho que é play três. Não sei se é play três. Eu acho que é play três aqui, mano. O gráfico tá mais bonitinho, né. Golaço. Ó, o Ronaldinho bem direitinho. Também o jeito dele bater na bola. O mesmo, né, do pé cinco. Só que o gráfico aí mais bonito. E olha a batida que linda, mano. Pés 2008, o gráfico bem mais bonito também. O Ronaldinho já com o cabelo mais legal. Ainda no Barcelona. Vai ser a mesma batida. O Pés não vai atualizar. Foi igual o do Neymar, mano. O Neymar, depois que eles botaram a batida única dele de pênalti, que a gente viu. Foi a mesma até o E-Football. E detalhe, né. Uma faixinha na cabeça ali. Cara, muito da hora ver essas evoluções. Olha como tava bonito o gramado do Pés 2008, mano. O uniforme também. O jeitinho da mão que ele fazia ali, ó. E que curva, hein. Que curva. Pés 2009, aí o Ronaldinho vai pro Milan, né. Chuteirinha da Nike, tempo. Vai meter lá no ângulo do lado do goleiro, ó. Nossa, o goleiro foi meio uma batata na bola, né, familiar. Comemoração do Ronaldinho também. Pés 2009, então a gente tem a adição da comemoração. Olha a bola da Nike da hora. Bom, não preciso falar nada, né, mano. Só batida igual, que já é ótima. A face dele também, o cabelo bem legal. O goleiro. Ele levantou o braço e baixou, né. Bem estranho. Chegamos no Pés 2010. Ainda no Milan. Mais uma vez um goleiro aqui batatou, né. Olha que batida, mano. Passa por cima ali. O goleiro pega, a bola pega na trave. Tava com uma chuteira toda preta aqui. Aqui a batida dele era 88, né. Foi uma parada que ficou passando aqui no cantinho. Eu nem notei, rapaziada. Deixa eu ver aqui, mano. Eu nem notei, ó. Por exemplo, aqui no 2009 ele era 90. Aqui no 2008, 88. Vou ver qual que ele foi melhor. 87, 87, 83 no Pés 4. 77 aqui quando ele chegou no Barcelona no Pés 3. 77 também no Pés 2. E no Pro Evolution Soccer ele era 73. Então, seu melhor nível de cobrança de falta foi no Pés 2009, por enquanto, que a gente tá vendo aqui, tá. Quando ele chegou no Milan. Agora temos Pés 2011 e Ronaldinho Gaúcho aonde? No Flamengo, mano. Os Flamengo e Boca Juniors. Vamos ver. Ele posicionado. Eita. Eita, que golaço. Deu uma roladinha. Que isso, que golaço. 89. Melhor do que no Milan aí do Pés passado. Chuteirinha da hora, né? Rapaz, a bola fez isso aqui, mano. Só fez um arco. Não tivemos Ronaldinho no Pés 2012. Triste. E aí, Pés 2013 no Galo, né? Campeão da Libertadores com o Galo. Nossa Senhora. O goleiro ainda toca, hein, manos? O goleiro ainda toca. E notem que é sempre a mesma cobrança depois que a Konami adicionou. O que é ótimo, né, manos? A cobrança do Ronaldinho realmente foi bem feita pela Konami. 86 aqui na cobrança de falta. Chuteirinha da Night Champ também. Olha lá. Golaço. Ainda no Galo no Pés 2014 com essa mira aí ridícula. Estranho pra caramba. Vamos ver. Lá vai ele. Lá vai Ronaldinho. R10. Toma ali. O goleiro ajudou. Pés 2014 contra o Inter. Batida linda, né, manos? Batida maravilhosa. 86. E aí o gráfico bem bonito também. Olha que batida, mano. A bola vai caindo ali, né? Sem chance. E aí depois não tem, né? Porque é o máximo que o vídeo tem até 2014. 2014, então, foi o último aqui do Galo. E ele acabou com quantos ali, manos? 86, né? Então, assim, a gente viu a evolução da cobrança do Ronaldinho. Se liga a diferença agora, hein, rapaziada? Pés 1, ele no PSG e agora o Pés 2014, ele aí no Pés 2014, né? Obviamente, mas é evolução gritante. Mas depois que eles botaram a batida personalizada do Ronaldinho, ficou muito bom, né, mano? Eles fizeram uma boa captura, tipo, ficou bem legal mesmo a batida do Ronaldinho. E eles usaram mesmo praticamente aí toda a carreira do R10 aqui no Pés. E é isso, rapaziada. Tem o Ronaldinho Gaúcho Icon também no FIFA, que é um monstro. Temos que falar a verdade. E temos também ele no eFootball, porém nesse vídeo não tem. É isso. Evolução fantástica. R10 sempre mitando demais no tempo que jogava. Era maravilhoso assistir ele. E é da hora ver um vídeo desse aqui, né? Tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Fui.